E aí não é só lá que é o problema, acidente de trânsito, a gente acontece todos os dias, né? Só que todos os dias, na mesma região, igual ali, não pode. Tem um outro ponto da cidade que também deve ter alguma situação errada. De acordo com os moradores do setor Bela Vista, as ruas ali da região precisam de alguma intervenção. Agora quem vem ao vivo com a gente é a Michele Rosa, que vai explicar por que os moradores do setor Bela Vista não aguentam mais também, Michele. Olha só, Manu, eu conversei aqui com alguns moradores que estão circulando pela região, o que eles me falaram? Que o inferno começou aqui, na verdade, quando começou a obra lá no viaduto da 85, porque aí tem muito motorista que quer desviar, que não quer pegar todo aquele trânsito, e acaba vindo pra cá, acaba pegando esse caminho alternativo e chegando aqui. Aliás, a gente tá no mesmo ponto onde aconteceu um acidente ontem, um carro tava descendo aqui, passando pela S3 e acabou batendo em outro veículo que tava descendo aqui até 65. E aí acabou entrando nesse mercado que vocês estão vendo. A gente até chegou aqui bem cedinho, não tava aberto, tinha um segurança na porta vigiando o local. Então os moradores explicam exatamente isso. Sinalização até tem, a gente consegue ver sinalização aqui, ó. A gente vê que tem várias placas, tem placa de pare, mas o motorista, ele não respeita. É isso que os moradores dizem, o fluxo aumentou demais, essas vias daqui da Bela Vista não são preparadas pra receber esse fluxo todo de veículos, e aí acaba muita gente com pressa, correndo, não vê a sinalização, e acaba acontecendo o que aconteceu ontem, o que aconteceu também lá em fevereiro, quando um jovem tava dentro de casa, dentro do prédio, um carro invadiu e acabou matando ele. Pra conversar com a gente, eu tô aqui com o capitão Chrisley, que é do batalhão de trânsito, e ele vai explicar pra gente, porque, capitão, a gente vê mesmo que tem muita sinalização, então a gente vê que não é problema de sinalização, né? Sim, Michelle, bom dia, né, primeiramente. Aqui a grande causa dos acidentes de trânsito nessa região se dá devido à imprudência dos condutores, né, desrespeito à sinalização de pare, dirigir falando ao celular, dentre outras irregularidades, mas uma das maiores é o desrespeito à sinalização de pare. Agora, capitão, é importante a gente lembrar também pro condutor que uma vez que ele não obedece a essa sinalização de pare, é a mesma coisa como se ele tivesse furado o farol, né, passado ali no farol vermelho. Exatamente, né, essa multa, ela tá capitulada no artigo 195 do CTB, a infração gravíssima, com sete pontos, né, na carteira, com cerca de 195 reais no valor da multa. Agora, capitão, o que pode ser feito aqui, então, já que a gente percebe que é falha humana mesmo, é imprudência humana, aumentar a fiscalização aqui, o que pode ser feito? Porque os moradores reclamam do fluxo que aumentou demais nessa região. Nesse sentido, Michelle, é importante, nesse trabalho da imprensa, né, a polícia militar vem através do batalhão de trânsito, o DETRAN e a SMM, né, tentar conscientizar os motoristas a andarem com cautela, respeitar as placas de velocidade, respeitar a faixa de pare, dentre outras regras de trânsito que devem ser seguidas. Obrigada, capitão. Manuela, a gente segue aqui no local justamente pra conversar mais com os moradores, pra tentar entender. Mas, olha, não é muito difícil a gente ver imprudência aqui não, tá? A gente tava aqui parado mais cedo e a gente via muito isso, gente descendo aqui e não para e aí vem outro e acaba buzinando. Outro problema também é porque eu vou mostrar aqui ao meu lado, tem a, durante a via aqui, né, ao longo da via, os carros acabam parando e estacionando dos dois lados. E aí quem chega no cruzamento, às vezes, não tem visão, não consegue enxergar por conta dos veículos que estão estacionando. Eles avançam e aí acabam batendo no cruzamento, Manu. Eu ia falar isso, Michelle, porque eu, toda vez que eu passo no setor Bela Vista, assim como também no Parque Flamboiã e em muitos pontos da cidade, eu percebo isso, às vezes é permitido parar dos dois lados da via, ok, mas perto das esquinas não, né? Porque aí perto da esquina, pra você conseguir enxergar se tá vindo um carro ou não, você tem que chegar pra frente, você praticamente invade a metade da pista pra enxergar se tem carro ou não. Então, talvez, o interessante, já que as pessoas talvez não respeitam as faixas ali, igual aquela faixa ali que tá no asfalto, é sinal de que não pode estacionar, porque senão o motorista não vai enxergar. Ok, então não respeita? Põe tartaruga no chão, aquele bloquinho de concreto, sabe? Porque aí o carro não vai estacionar, né? Porque senão fica realmente difícil e fica perigoso. E no Bela Vista, realmente, os acidentes são frequentes. Quem não se lembra daquele adolescente que desceu pra passear com o cachorro, foi atropelado, na verdade não foi atropelado, foi atingido por um carro, foi aí na região do Bela Vista, foi atingido por um carro que bateu no outro, que vinha em alta velocidade, ele estava dentro da guarita do prédio, gente. Dentro da guarita do prédio. E acabou morrendo. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que ter muito cuidado. Aí é uma região que tem muitas escolas também, tem muito adolescente andando a pé, é preciso mais cuidado, mais cautela. Na verdade, trânsito é educação, né, gente? A gente precisa de mais campanhas educativas. A gente precisa de ter mais campanhas no país inteiro pra que a gente seja um país que a gente tem cuidado com as pessoas no trânsito, né? Mais respeito, mais cuidado. Cuidado com aquele pedestre que pode passar aqui. Sabe aquela história? Pode vir uma criança correndo. Pelo amor de Deus, tem que ter mais cuidado. Obrigada, Michelle, pelas informações ao vivo pra gente.